Você não tá ligado no que eu acabei de encontrar, um time Full BR. Cara, eu já enfrentei o time Full BR do Atlético Mineiro e agora eu vou enfrentar um do Flamengo. Mano, olha isso. Vê se pode. Vamos jogar agora. Uma coisa é clara e vai dar muito certo. Mano, a camisa é praticar muito igual, Felipe. Opa, o que meu adversário quis fazer aqui? Opa, é isso. Olha, aqui. Show. Beleza, Climbapé. Primeiro. Mano, o que o cara quis fazer ali, filho? Ficou meio paradão, não deu passe. Gabriel Barbosa. Beleza, vim aqui. Não, só espero que ele não tenha largado o jogo. Que bom o tamanho. Opa, entrou a visão na lateral. O dia já deu aquela travadinha de lei, que é básica do eFootball. Nossa, vai dar bom esse jogo, hein? Meu Deus, contra tudo e contra tudo. Olha a acelerada. Meu goleiro já salvou ali na cabeçada, que eu nem vi acontecer. Adversário recuou. Beleza. Ei, filhão, hein? Fez mal. Péssima escolha. Péssima escolha. Porque eu vou chegar a segunda vez e meter no gol. Tá. A recuada dele foi muito... Mano, toda vez que você quebra a bola com o goleiro ou com a zaga, sempre cai no pé do seu adversário. O que aconteceu ali, cara? Que comemoração foi essa? Por um momento eu pensei que o meu adversário ia sair da partida dele. Deu tela preta ali. Nossa, já? Mas já? Beleza? Olha, aqui. Mano, time do Brasileirão é muito difícil segurar, cara. Muito difícil. A não ser que você jogue muito. Se você jogar pelo menos um médio ali, você consegue segurar bem. Agora, se você tá começando agora, vai ser difícil. E pelo vício, esse cara tá começando agora. Beleza? Porque o time do Flamengo, cara, não é tão bom assim, não, filho. O time do Flamengo é legal. Ah, perdeu. Perdido. Tá aqui. Vamos lá. Santos. Mano, vamos correr atrás. Tentar fazer mais. Aqui, ó. Ney. Beleza. Ó, você vai colocar aqui. Isso, garotinho. Ah, não. Não era pra dar esse lançamento, não. Ney. Ó. Sai tocando. O goleiro vai chegar. Que goleiro, cara. O goleiro é meu. Ele tá tocando aqui, ó. De pé em pé. Dei na área no pé do cara. Do Henrique. Beleza. Rude que é Rude. Não vai me dar certo. Dá pra abrir mais, hein. Dá pra abrir mais. Ah, mas que passe, hein. Será que sai daqui, ó. Beleza. Ó. Alaba. Ah, o cara cortou, filho. O cara caiu e ainda cortou a bola. Terrível. Cabri... Eu, Barbosa. Show. Só se cruzar. O cara colocou atrás. Ah, mano. O cruzamento, velho. O cruzamento é o cruzamento. Ainda bem que tava impedido. Uh. O cruzamento do... Nossa, aqui não, cara. Eu queria colocar lá na lateral. Queria colocar aqui, ó. O cruzamento do EFUT é uma coisa de louco, velho. Na moral. Muita apelação. Acabou o primeiro tempo. 3 a 0. Neymar fez gol. Acho que o Ruminense fez gol. O Kylenbappé fez gol. Dei 3x3 gol. O cara fez um gol, mas tava impedido. Temos aqui... Ele. Que lindo, ok? Ó, o Ruminense. O IP se falta, né? Cadê minha vantagem? Acabou tão rápido, cara. Que, ó. Pois go. É, depois que o cara pegou 3 a 0, ele tá... Até que ele tá tocando bem, enfim. Ó, faz uma estabelinha legal. Isso. Beleza, mano. Tô aqui lá no meio. Horrível. Mano, eu só tô perdendo a bola, filho. Tira, tô perdendo a bola. Isso. Tá no meio. Tá no meio da costa. Não. Nossa. Que isso, cara. Vai entregar mesmo, né? Que lindo, Pedro. Gol. Ruminense. E aí? Falta não tem, mano. Não dá pra fazer nada. Show. Ó. O Ruminense. Isso. Aqui, ó. Beleza. De novo. Botou o corte. Colocar aqui, ó. Lá no meio. Casemiro. Tá aqui. Ah, na hora do pôr escorro. Beleza. Eu perdi. Eu perdi nada. Agora é o momento do contra-ataque. O que o cara vai fazer? Ele vai tocar aqui, ó. Falei. Fez o lançamento pra frente. Ah, gol. Gol nada. Aqui tem nóia, filho. Não precisa ter muita pressa, não. O cara chegou em um contra-ataque. Beleza. Top. Ó. Lá na lateral. Lateral nada. Felipe Luiz. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou porque o cara chegou. Tirei. Entreguei. Pra fora. Eu coloquei ralandinho. Quem meu adversário resolveu colocar na equipe? Ó. Coloquei também Nedved. Opa. Deu aquela travada. Básica. Do EFootball. Fez errar o passo. Isso. Vai dois jogadores pra defender. Não sei pra quê, velho. Pra perder a bola. Só pode. O problema de Nedved. Ralandinho. 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 Eu preciso de você. Marcando mais um gol, hein. E aí, Ralandinho. Qual é? Não sabe pegar uma bola certinho, filho. Então, eu tô dando um passo muito mais errado, Felipe. Qualquer outra coisa. Isso, Rudi. Beleza. Ó. Pavel. Foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Ó. Isso, garotinho. Ai, mano. Na hora, velho. Na hora de... Quase. Acabou. Tá aí. 3x0. Foi os três gols que eu marquei lá no início. Segundo tempo a gente chegou, mas não conseguiu futar no gol. É isso. 3x0. Já joguei contra o clube do Atlético Mineiro. Ganhei. Agora joguei contra o clube do Flamengo. Ganhei também. Mano, time do Brasileirão é assim. Se você souber jogar muito, tá. Você consegue até tirar algum proveito. Mas se você tá começando agora, mano, não adianta. Você vai ter muita dificuldade. Vamos em informações. Ver se tá aqui... Ah, salvei. O cara chegou... Ó, mano. Ele já é... Ele é cara da primeira divisão, filho. Já chegou na primeira divisão e ficou entre... Ficou entre os 1.200. Cara, é um cara de nível alto, filho. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Colocar essa partida... Mano, eu tava jogando ali. Tava treinando. E do nada apareceu o time do Flamengo. Então resolvi gravar pra você. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu vejo você em um próximo vídeo. Valeu. Fui. E eu vejo você em um próximo vídeo.